Sobe, peraí, tranquilo, começa mais um vídeo aqui no canal e mais um react do Fute Parodies, isso mesmo, voltamos a fazer os reacts das músicas do Fute Parodies, que é muito, mas muito bom, e hoje nós vamos escutar uma música que é Messi brilha, Bélgica cai e Brasil avança, olha que maravilhoso, né, a Bélgica pra Itália, perfeito, Brasil avança e a Argentina, né, o Messi brilha, né, a Argentina eu quero que se ferre, mas o Messi brilhando eu fico feliz. E vamos lá, né, a música é uma paródia da música, paródia Plutão VMZ, não sei que música é essa, mas deve ser, eu era pequenininho, tipo Plutão, Plutãozinho, provavelmente, mas é isso gente, antes de a gente escutar essa música, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, manda pra todo mundo aí, tamo rumo aos 5k aqui no YouTube, lá no TikTok, tamo rumo aos 40k lá, então me segue lá nas outras redes sociais, beleza, então 3, 2, 1, bora escutar esse som que deve ser muito, mas deve tá muito bom, hein, vamos lá. Isso, tamo rumo, mano. Nossa, cara, o cabelo de luz, hein. Nossa, é verdade. Nossa, ficou burro pra caramba. É um gol, assim, realmente. Joga a taça do... 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 Maturidade zero. Vamos jogar assim. Cara, será que eles vão avançar pra final em nome do... Depois eles vão conversar sobre a Inglaterra. Tá ralou. Apelou, né? Foi três contando a falta que o Eter acertou em cheio. Quer ser o campeão, fazer o que ele tanto fez. No Barça. Mas tem que passar de um clã cruel. Barça. Que deitou Cavani, pistoleiro e arrasca. Colômbia quer dar outro bote, meu Deus. Vi, né? Saiu do Palmeiras, mas os famílias vão ser bem, né? Pegou pena, gente. Caguei. Que nada e nada pra morrer na praia toda vez. Cavalo, Paraguai ou Belga, agora eu já nem sei. Boa. Não cantaram algo sobre o golaço do Insigne, mas... Música muito boa. Deixa eu tirar aqui. Muito boa. E, cara... Exatamente. O Brasil avançou. Menos sufoco, mas conseguiu a classificação. Isso que interessa. A Argentina passou por cima do Equador. Fez 1 a 0. Depois ficou meio truncado o jogo, mas conseguiu ir. A Dinamarca chega muito embalada na base da raça. Sem a Inglaterra, cara, ela tem uma sorte. Tem uma sorte. A Inglaterra pegou quem? Pegou a Alemanha, beleza? Mas a Alemanha é destruída. Pegou a Ucrânia. Um adversário mais fácil, teoricamente, dessas quartas finais. Agora pega a Dinamarca para conseguir uma vaga na final da Euro. Vai ser um jogo muito bom, mas eu acredito que a Dinamarca chegue forte. Ou eu estou zicando, mas eu acredito que a Dinamarca consegue. A raça da Dinamarca é mais raçuda que a Inglaterra. No outro lado temos a Espanha contra a Itália. A Espanha agora não me surpreendeu. Fez jogos feios até o momento. Ganhando mais, tipo, na sorte. Igual teve a Suíça contra a França. Bateu o Muspeante perfeitamente. Contra a Espanha bateu tudo mal. Mas a Espanha também foi competente. Não dá para tirar os méritos. E até agora a Itália está sendo a melhor seleção desta Eurocopa. Ao meu ver, pelo menos. Não que eu torce para a Itália. Claro, eu torço para a Itália. Mas, ao meu ver, está sendo a melhor seleção até o momento desta Euro e chega favorita para o confronto contra a Espanha. Eu acho que a Itália já fez uma final antecipada que foi contra a Bélgica. Agora faz, provavelmente, uma outra final antecipada contra a Espanha. E está treinando muito para chegar em uma final. Então já pegou a Áustria, que foi um adversário difícil. Pegou a Bélgica, que foi um adversário difícil. Vai pegar a Espanha um adversário difícil. E quem passar desse confronto chega muito embalado para a final. Já que do outro chaveamento tem seleções mais fracas do que do outro chaveamento. E na Copa América, o Brasil vai conseguir a classificação contra o Peru. E eu acredito na vitória da Argentina. O Messi está jogando um absurdo, um absurdo que o Messi está jogando. Fez quatro gols e quatro assistências. Tem oito participações em gol nessa Copa América. A Copa América diz Copa Messi até o momento. Mas vamos ver se a Argentina vai nadar, nadar, nadar e chegar na ilha. Ou vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do react. Eu vou voltar com esses react. Eu vou focar agora no canal. Eu vou focar muito em lives. E fazer vídeos mais reacts de música. Algumas outras coisas assim, sabe? Mas não. Gameplay em vídeo mesmo. Vídeos longos. Fora as lives, aqui no canal só vai ter vídeo curto. Beleza? Tamo junto, torcida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Avante Azurra contra a Espanha. E é isso. Tamo junto, torcida. Valeu, falou. E eu vou encerrar esse vídeo com o gol do Insigne. Na verdade o meu edit do gol do Insigne. Porque se eu colocar o gol aqui é capaz de eu perder monetização. Mas é isso. Tamo junto, torcida. Valeu, falou, fui!